Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Salmos 15, 1 e 2 Você é convidado para viver com o Senhor, para sentir-se à vontade com Ele, mas há um modo específico de fazer isso. Seja íntegro em sua conduta, pratique o que é justo, fale a verdade de coração. Em resumo, deixe sua vida ser purificada e liberta e saciada de todas as coisas boas. Sature-se do Espírito do Senhor. Peter Wallace Sature-se do Espírito do Senhor.